O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 38 processos das pautas nº 179 e nº 184 na tarde de quarta-feira, 1º de dezembro. A sessão remota contou com as presenças dos conselheiros Joaquim de Castro, presidente, Daniel Goulart, vice, Francisco José Ramos, corregedor, Fabrício Mota, ouvidor, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Irani de Carvalho e Júnior e Flávio Luna, do procurador-geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. A advogada Tatiele de Oliveira Lencar fez a única sustentação oral da tarde em processo de alto horizonte. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo pela internet e tiveram acompanhamento pelo Twitter. A sessão pode ser revista a qualquer momento no YouTube. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.